Muito obrigado Sr. Presidente, agradeço também as questões levantadas pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira e André Silva e recomendo a leitura do segundo parágrafo do projeto de resolução, onde se faz exatamente a transição do que passado fazemos referência para aquilo que é a atualidade e com a transformação de paradigma que o Portugal 2020 trouxe, exatamente a ser naquilo que seriam os resultados e não o gasto, ou seja, que o investimento teria que ser medido, teria que ser avaliado e é exatamente o Portugal 2020 que marca esta mudança de paradigma e esta transição entre os modelos anteriores, a que fazemos a PST e eu fazemos referência, para aquilo que são os paradigmas atuais e é por isso que nós defendemos que esta reprogramação deve exatamente manter esse primado, o primado dos resultados e não o da execução. Penso que se lerem no segundo parágrafo e se quiserem citar, poderão ficar esclarecidos quanto à questão de fundo. Mas Sr. Deputado José Luís Ferreira, ainda bem que o Partido dos Estados Unidos concorda connosco nas dificuldades e nas ambições que devem estar nesta reprogramação, no apoio exatamente onde é necessário, onde é necessário e é isso que nós pretendemos com este projeto de resolução, é exatamente de percebermos o que é que os partidos com assento nesta Assembleia querem fazer e estão disponíveis para dizer. Estão ou não estão de acordo connosco no impedimento da transferência de fundos das regiões para as áreas metropolitanas? Estão ou não estão de acordo connosco para que a reprogramação dos programas temáticos não seja feita na base da desorçamentação daquilo que são responsabilidades setoriais do Governo? É isto, Srs. e Srs. Deputados. Estão connosco na conversa ou estão connosco na decisão? Porque na conversa, que é fácil, já todos nós percebemos, todos concordam. Contra, temos de estar a favor da coesão, com matéria de assimetrias, não queremos transferir os recursos do interior para o litoral, é preciso apoiar a economia. Então, se assim é, vamos dar este sinal a quem está a negociar isto com os parceiros, uma vez que o processo não está fechado, e vamos estar todos do lado dos parceiros, daqueles que têm dito ao longo das últimas semanas ao Governo, essa reprogramação de quase 3 mil milhões, essa não queremos. Caro Governo, essa não queremos. Queremos uma reprogramação, sim, para cumprir os objetivos que estão previstos no 2020, que é o de combater as assimetrias e reforçar a coesão social. Bem-vindos a este debate, bem-vindos a esta tomada de posição.